Quando a gente pensa em ceia de Natal, vem logo à nossa cabeça tender, peru, panetone, rabanada. Só que além dos pratos tradicionais no norte do país, Márcia, receitas com peixes e frutas da região fazem bastante sucesso na hora de confraternizar. No lugar do tradicional bacalhau, peixes amazônicos, como o tambaqui assado e o filhote, duas das espécies mais consumidas no norte do país. Grelhado, o filhote costuma ser servido no tucupi, caldo extraído da mandioca, que faz parte de várias receitas da região. A culinária paraense é muito forte, então ela fica forte em todas as épocas do ano, principalmente no Natal, quando a gente reúne a família, quando os amigos vêm para a nossa casa. E para acabar com a discussão se é necessário colocar ou não passas no arroz da ceia, há uma receita sem erro, o arroz paraense. Esse aqui leva jambu, uma erva amazônica, camarão, temperos e o caldo de tucupi. Muito mais saboroso do que o arroz com passas, com certeza. Então o arroz paraense vem para quebrar um pouquinho esse paradigma, a gente tem um sabor bem acentuado, tem o tucupi, tem o jambu que vai deixar a boca um pouquinho dormente. Tem panetone, rabanada, frutas cristalizadas, mas também tem sabor amazônico nos doces da ceia natalina. Uma das sobremesas comuns desta data é a Taça da Felicidade, feita com cremes de frutas regionais, como o cupuaçu, o bacuri, o muruci e a mangaba. Para finalizar, castanha do Pará torrada. Se você for na casa de cada paraense no Natal, vai ter uma sobremesa. Pode não ter com a mangaba, mas pode ter com o cupuaçu, com o bacuri, com o muruci. Isso conversa muito com a gente na nossa época natalina. No Natal do paraense, há espaço para os pratos tradicionais. Mas o que não pode faltar mesmo são as delícias da região. O paraense em si, ele prefere comer uma maniçoba, um arroz paraense, ele gosta de comer um pirarucu, é isso que tem na minha ceia. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.